Galera, é o seguinte, pelo que o Ministro da Cidadania tinha dito, né, que realmente estavam fazendo de tudo para chegar a um acordo com a Federação Brasileira dos Bancos para publicar os detalhes finais da regulamentação do Ministério da Cidadania, realmente aconteceu. Acaba de sair no Diário Oficial da União em portaria do Ministério da Cidadania. É o seguinte, a portaria é bem extensa, bem grande, tá certo? Olha, vou descer aqui para vocês, olha, é bem grande, grande parte disso aqui é para as financeiras e para os bancos em relação a esse consignado, mas é claro que os pontos cruciais eu tenho para passar para vocês, tá certo? E hoje, hoje à noite, vou fazer uma live desmiuçando completamente essa portaria aqui com vocês. Mas de início é o seguinte, os bancos agora já estão aptos novamente a começar a digitação dos contratos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ou seja, começou de fato o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Vamos aguardar mais alguns dias para ver a manifestação dos bancos, as informações que eles têm que passar para as financeiras se adequar a essas regras finais que foram publicadas. Para resumir para vocês, vamos lá para alguns pontos cruciais que eu tenho para passar para vocês. Já fortaleçam o canal, clica no gostei aí, que a informação é exclusiva aqui para vocês. Primeiro, o governo chegou ao acordo com a Febraban. Temos um teto de juros para esse consignado. Independente da instituição financeira que você for fazer o consignado, independente do banco que é financeiro que você estiver fazendo escolher, não vai poder ultrapassar 3,5% ao mês. Esse é o novo teto de juros. Ou seja, os bancos vão poder trabalhar nessa faixa aí, desde que não ultrapasse 3,5% ao mês de juros. Essa era a principal regra, o principal fator determinante que precisávamos saber. Outra informação para vocês já de início. Se o cidadão mudar aí, trocar o responsável familiar e integrar outro domicílio, e esse outro domicílio também estiver recebendo o Auxílio Brasil, vai descontar da outra família na qual ele foi. Porque o empréstimo consignado é de total responsabilidade do responsável familiar. Tá certo? Essa já está escrita também na portaria. Novamente, o governo se isenta de qualquer responsabilidade sobre o valor, sobre o seu contrato de empréstimo consignado. Os outros valores que você recebe de Auxílio Brasil, que compõem o Auxílio Brasil, Auxílio Prestação Continuada, Benefício Auxílio Gás, Compensação, nenhum desses valores adicionais poderá ser utilizado como margem para você utilizar aí no empréstimo consignado. Ou seja, fica estabelecido o que já sabíamos anteriormente, 40% dos R$ 400,00 que vocês recebiam antes de agosto. Ou seja, não é em cima dos R$ 600,00 que vocês estão recebendo agora. As financeiras vão ter que também dar um termo de autorização do beneficiário. Ou seja, é um termo que mostra que você realmente tem interesse nessa questão do consignado. E nesse termo vai constar também como se fosse uma aula educacional, mostrando que você tem ciência do que é um consignado, de que vai ter durante dois anos parcela sendo descontada do seu benefício, para que você realmente tenha ciência e que você realmente está autorizando esse empréstimo. Pessoal, por enquanto de início, é isso que eu tenho para trazer para vocês, de mais importante, de mais relevante. Vamos aguardar agora os bancos se pronunciarem, quais bancos vão fazer, porque foi regulamentado com a FEBRABAN, 3,5% ao mês. Vamos ver quais bancos vão se manifestar, ter interesse nessa operação. Os bancos que começaram a fazer aí, tiveram que cancelar os seus contratos por conta dos juros, que era o Banco PAN, Safra, Facta, esses outros bancos vão com certeza fazer, vão se manifestar com certeza ainda nesta semana, mas vão ter que se adequar também à nova taxa de juros, ao novo teto, que é 3,5% ao mês. Então vamos aguardar mais informações, quando eu souber de mais informações, quais bancos se já começaram, como que está funcionando, para você começar a pedir aí o seu consignado novamente, você que tinha pedido, que teve o seu contrato cancelado, quando começar, eu venho trazer para vocês em imediato. Fiquem atentos ao canal, o mais importante que vocês deveriam saber é isso, agora tem um teto de 3,5% ao mês. Fiquem atentos às notificações aqui do canal, e hoje à noite teremos uma live desmiuçando completamente essa portaria que acaba de sair com a regulamentação final do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Mete o dedo no like, que é informação exclusiva para vocês. Fiquem atentos às notificações.